Fala galera do meu canal Marcos Game Vlog Hoje eu estou aqui com a minha priminha Qual é o seu nome? Ela Ela está meio triste Nós vamos Vamos aqui Nós estamos em um Esqueci o nome Nós estamos em um Rockbrock eu acho É Rockbrock Não sei o nome galera É uma ilha pequena É É uma ilha bem pequenininha É o desafio É o desafio de ficar na ilha mais pequena E primeiro vai ser eu Eu vou só ter duas chances Depois a Ana que também vai ter duas chances de vida E se sobrar tempo Nós faz outra chance Entendeu? Mas Cada um vai ter Né? É só Uma chance Duas Você falou que você falou uma Desculpa galera É que eu estou meio distraído Que eu tenho que pegar uma picareta Rápido Eu só não quero morrer Se ele morre Aí se eu morrer vai ser a vez da Ana É Então bora lá Eu até esqueci o que eu ia fazer aqui Picareta Mas vamos Vamos cavar ali no canto E caiu uma terra lá embaixo Vamos lá Perdi uma terra Para aumentar a minha Minha ilha Mentei um pouquinho só a minha ilha Gente ele que criou a ilha Então Vamos aqui Agora Por A água Ah Quase caí E a lava Acho que elas foram Para o lado errado Né? Vamos pegar de volta Pegar de volta Eu tive uma ideia É Já está amanhecendo Porque nós começamos de noite Mas Bora Continuar Aqui no Skybrock Lembrei o nome Chama Skybrock Sky É Sky Eu acho que eu fiz um incêndio Ah Socorro Eu estou fazendo um incêndio O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um incêndio aqui Deixa eu apagar o fogo Ih Imagina se eu foguei Ah E aí Ele está sendo todo pegado a fogo Ai gente Socorro Foi um acidente Não Água Não dá Não dá Ufa Nossa galera Essa deu ruim Essa deu muito ruim Eu acho que eu fiz perteira Não vamos ter mais pedra Então O que nós faz agora? Não sei gente Vou tentar achar um stick Mas tem mais madeira aqui Tomara que drope maçã gente Para eu não morrer de fome Deixa eu ver se tem outro item Não Parece que vamos Morrer mesmo Isso é até uma espada Não sei Por que? Mas eu tive ideias Que isso Eu posso fazer isso Para aumentar a minha ilha E ver Se eu chego em algum lugar Vai se Eu chego em uma montanha gigante Então Caí Mas sobrevivemos Tá vendo a inteligência? Quase que é morrendo Mas eu caí na água Mas só que como desafio é na ilha Eu não vou descer lá para baixo Morri Ah não morri não Não morri sem Não morri não Nossa gente Eu quase ia morrendo Galera Vamos com o último vídeo Subindo 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 Vocês viram galera Eu morri Eu morri Eu quase morri Se eu não tivesse caído nessa água Mas eu também tenho que respirar Ai Não 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 Ai galera Eu acho que eu vou ficar preso nessa poça de água para sempre O que é isso? É barra É barra É barra É barra É barra É barra Ó barra Então Vamos continuar subindo Ai gente Eu tô num ciclo sem fim Sem fim? Uhum Até você chegar na sua ilha? Aham Nossa Então é um poço sem fim Uhum Praticamente isso Mas essa pode ser uma boa fonte, né? É Só não posso descer Mas só ver se eu trazer o objeto de lá pra cá É bom Ai, ai, eu tô morrendo afogado Morri Eu não Gente É muito difícil subir numa simples poça Eu sou um jogador de Minecraft Eu disse? Não Não, gente Ele é muito bom no Minecraft Ai, ai, ai Eu vou morrer afogado Errei erro de novo De quase morrer afogado Então Minha prima acabou de se engasgar com uma balinha de menta ali Vai estar tudo bem Vamos continuar pro nosso objetivo lá em cima Essa balinha é bem boa Vamos lá Subir Então, galera Vamos continuar subindo Tem uma pedra aqui Pra quem pôs? Não sei Na verdade, eu sei quem pôs foi eu, mas De novo? Que dificuldade pra subir numa ilha de... De... Minecraft Subir Pegar até essa água Vamos continuar Minha prima me contando aqui algumas coisas Bora lá Aumentar nossa ilha Não sei o que Ah, agora eu morri Literalmente Nossa, eu sobrevivi Nossa, galera Essa foi muita sorte Mas eu ainda perdi o desafio Que pena Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado Tchau E a minha tentativa Espera Não tá indo Tchau 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 Tchau